Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal Momento de Oração. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. Nesta manhã, o Senhor me mandou aqui para te dizer que Ele é contigo. Deus vai estar indo na sua frente, abrindo todas as portas e liberando todos os caminhos para você realizar os teus planos e conquistar a sua vitória. O Senhor vai te fortalecer e te guiar para você seguir em frente e alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida. Deus não vai te abandonar, porque Ele é contigo e vai estar contigo para que você realize os propósitos que Ele preparou para você. A vitória já é sua, meu amado. Não desanime, minha amada, e se abasteça agora do poder das palavras que vêm do Senhor. Então, já deixa aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração, que nós vamos orar por você. E seja também um canal de bênçãos, curtindo e compartilhando essa mensagem para abençoar mais pessoas. Senhor, abra todas as portas e libera todos os caminhos da minha vida, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te ouvir e para que receba a nossa oração. Pai querido, nós desejamos entregar as nossas vidas em Tuas mãos e confiar que, nessa semana, o Senhor vai fazer o melhor por nós. Cubra-nos com as Tuas mãos, meu Deus, e nos direciona para os melhores caminhos. Afasta-nos dos homens maus e violentos e nos cerca de todos os lados. Fortaleça-nos com o Teu poder e nos ajude a seguir adiante. Cuida de nós, meu Pai, e nos livre dos inimigos que tentam nos destruir. Ensina-nos os Teus mandamentos e aumenta a nossa fé. Concede-nos o Teu perdão e a Tua misericórdia. Mostra-nos tudo o que precisamos saber. Abra as portas, Senhor, e caminhos da nossa vida. E nos abençoa de todas as formas. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos sentir que está conosco. Para não desistirmos, e assim não caímos em tentação. Entra com a Tua providência, Senhor, e vem nos ajudar. Livra-nos dos inimigos, afasta-nos das trevas. Tira-nos dos espinhos que nos rodeiam. Quebra todas as setas lançadas sobre nós. Protege-nos de toda inveja e ódio. E derrama o Teu poder em nossas vidas. Traga o Teu refrigério, Senhor, e acalma o nosso coração. Apaga da nossa memória toda a vergonha e humilhação que já passamos. E nos abençoa com dupla honra. Afasta toda a dor e toda a angústia do peito. Leve embora toda a doença do corpo e da alma. Restaura os nossos sonhos, Pai querido. Restitui tudo aquilo que as forças malignas levaram de nós. Fortalece as nossas fraquezas, meu Pai. Reconstrói tudo aquilo que foi roubado de nós. Estabelece a nossa coragem, o nosso ânimo e a nossa ousadia. E renova a nossa fé. Restaura a nossa família, meu Deus. Reconstrói os casamentos em crise. Reestrutura os relacionamentos, meu Deus. E reforça os laços de harmonia e de amor. Abre todas as portas para o emprego de carteira assinada. Libera os caminhos para o sucesso no trabalho e para as finanças. Enche de abundância o nosso lar. Derrama a tua fartura na nossa mesa. E nos abençoa com a prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber toda a tua graça e nos fortalecer com o teu poder. Repousa, Senhor, a tua glória sobre nós e nos mostra os propósitos que reservou para nossas vidas. Não queremos, meu Deus, passar na sua frente, pois sabemos que só o Senhor conhece o nosso futuro e que só o Senhor pode nos dar a vitória. Abre todas as portas da nossa vida e libera todos os nossos caminhos. Prospera a nossa vida profissional e financeira. Traga o emprego de carteira assinada para quem se encontra desempregado. Abençoa a nossa casa, Senhor, e a nossa família. Fortalece os relacionamentos. Traga a união. Tira a guerra, Senhor, e coloca a tua paz. E restaura o amor, o respeito e a união. Autoriza a tua vitória, meu Pai, para este processo na justiça. Libera essa aposentadoria, que se encontra parada na previdência. E fortalece todos os nossos projetos. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos receber as suas bênçãos. Para esta semana que começa. Abençoa, Senhor, a nossa vida e a vida da nossa família. Abençoa, meu Deus, os nossos sonhos e todos os nossos projetos. Abençoa a nossa vida financeira e profissional. Traga o emprego de carteira assinada, a promoção no trabalho, As oportunidades de crescimento e de sucesso em todas as áreas. Traga no Senhor a cura de todos os males, a libertação deste vírus maldito. A restauração da nossa saúde física, mental e espiritual. O refrigério para as nossas dores, meu Pai. A solução para os nossos problemas. O alívio para toda a dor e a salvação que só encontramos em Ti. Seja nesta semana, meu Deus, o comandante do nosso barco. E nos tire das tempestades e tribulações do nosso dia. Nos leve para navegar em Tuas águas tranquilas. E para andar em Teus pastos verdejantes. Pois confiamos em Ti, Senhor. E ao Teu lado, nós encontramos o abrigo e a paz que tanto precisamos. Desejamos, Senhor, que atenda a nossa oração. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Música Música Legenda Adriana Zanotto